A estação do tatuapé no metrô é uma das mais perigosas para as mulheres. Você sabia disso? E não estamos falando de assédio sexual, não. Sabe o que é? Violência doméstica. Olha aqui. São milhares os casos de violência contra a mulher dentro de casa. Poucos os que se tornam denúncia e caso de polícia. Muitas vezes a violência extrapola o ambiente doméstico. Há registros de casos em locais de grande circulação de pessoas. Inclusive na rede pública de transporte. Estações do metrô e da CPTM registram casos desse tipo. Desde 2012 foram 147 ocorrências. A estação tatuapé na zona leste da capital teve o maior índice. 16 casos registrados. Em outras três estações, Sé, Barra Funda e Itaquera, foram mais de 10 casos em cada uma delas. Nós temos o direito de ir e vir, né? Não é por causa deles que nós vamos ficar presos. A rede de segurança do metrô possui mais de 3 mil agentes. Profissionais treinados e preparados para evitar não apenas a violência doméstica, mas casos de assédio e de roubos. Câmeras de monitoramento ajudam as equipes a identificar os infratores em locais por onde circulam milhões de passageiros. A central que atende as denúncias contra a mulher pode ser acionada pelo telefone 180. Às vezes a mulher é muito dependente do marido, fisicamente, financeiramente, psicologicamente. Então ela fica com medo de sair e vai suportando, né? Mas tem que ser denunciado.